O Código de Trânsito Brasileiro prevê que conduzir veículo com sua cor original ou outra característica alterada como escapamento, por exemplo, constitui infração grave. O Código prevê ainda, como infração grave, a conduta de conduzir veículo com descarga livre ou com silenciador do motor com defeito ou em desuso. E as penalidades previstas para a conduta são multa, cinco pontos na carteira e retenção do veículo até que a situação seja regularizada.